Seja pelo lidar com dinheiro, lidar com o desconhecido, mas é uma coisa que eu não consegui entender, nem por que eu fiz isso. Porque assim, eu começo a operar na bolsa, Felipe, quando eu era militar da aeronáutica, eu ganhava mil reais de salário. Dava uma roubadinha no Vale Transporte, falava que eu pegava 22 condições pra ir, 22 pra voltar. Só pegar outra. E aí, eu começo a operar o dinheiro. E assim, cara, ganhei 10 mil, perdi 7, ganhei 28, perdi isso aqui, aí minha mãe me dá dinheiro, começa assim, ganha 90, perde 140 no dia, e aquela bola de neve. E eu nunca, naquele momento, eu pensei assim, eu nunca me preocupei com o dia do loss. Então por que será, né? É, e eu só fazia conta dos dias que eu ganhava. Até o dia que eu fui clicar, eu comecei a fazer, o cliente não possui financeiro o suficiente. Foi quando me deu choque de realidade. Foi um tapa na cara, você falou, pô, peraí. Eu quebrei, e perdi o dinheiro que minha mãe tinha trabalhado a vida inteira. Aí eu assusto, eu fiquei de setembro de 2006 até março de 2007. Você perdeu tudo. Perdi tudo, assim, sobrou 70 mil, só que eu não tinha mais coragem de clicar. Travou o cara. Porque meu pai era daqueles caras mais antigão, que tudo era resolvido na pancada. Falei, cara, tem que contar pra ele, não tem jeito aqui, né? E minha mãe não, eu falei pra minha mãe que minha mãe era mais descolada, eu falei, mãe, perdi, ela, ah, você vai recuperar. Louca de tudo. Relaxa, vai lá, pô. Santa mãe, né? Aí ela falou assim, vai, negão, vai que você é capaz. Vai que você consegue, é, você é capaz. E eu pensava comigo, que louca. Não tá entendendo, só que o dinheiro vai virar fumaça. Derreter, meu, ué. E aí eu fiquei seis meses, assim, onde todo domingo meu pai falava assim, e aí, e o dinheiro? Seu pai te cobrando. Aí eu falei, não, tá rendendo. Só que não. Aí eu pensei, me matar, fugir, dar golpe do seguro, a porra toda. Me virar fumaça e ir embora. E aí eu recupero num golpe de sorte. Da mesma maneira que eu perdi e tal. Já contei essa história, não vou repetir aqui, mas eu tô falando assim, e eu fui extremamente, porém, potente, amador ao extremo. Hoje eu dou risada porque passou, mas eu vejo que as pessoas ainda chegam no mercado assim, e muitos, a grande maioria, pra ser mais preciso, elas não têm a vertente de, peraí, eu vou corrigir. Sim. Não vai ter a mesma capacidade que você teve. Humildade, às vezes, até tem. Não tem o direcionamento. O discernimento de fazer o certo. É, e assim, às vezes não tem ajuda, porque quando você tá no caldeirão, e tá o vulcão, você tá lá dentro. Não, você tá lascado, né? É difícil você tirar a cabeça pra fora pra respirar. É o que a gente fala, você entrou no ringue ali, meu irmão, é você e o mercado. Não tem ninguém pra te ajudar ali. É, ele fala isso, depois que você entra lá no ringue. Fechou o cage, já era, meu. Fechou o cage e tchau, é você. O cara tá te cobrindo de porrada, meu irmão. É o negócio, você joga toalha stop, né? Não tem mais como você pensar o que você estudou. Esquece. É ali, você põe seu dinheiro no mercado, ou você estudou certo ou estudou errado, você comprou no ponto, vai pôr o stop. E aí, as cagadas, as neiras que a gente comete, elas têm muita comunidade de perder o dinheiro. E aí, eu queria te perguntar, como é que você lidou com isso? Porque, tá, você deu mal, perdeu tudo, quebrou, voltou. Como que você fez pra... Não, peraí, respira. Tô errado, preciso melhorar nisso. Não dá pra fazer isso aqui. Porque chega um momento que você faz em casa. Não dá mais. Não dá. Não dá porque tá acabando, né? Então, estou com um ponto legal porque não foi só eu, né? Aí que eu acho que entra um quesito muito importante pro pessoal, que é... Quem tá do seu lado nesse momento? O mercado financeiro é um meio que a gente sabe que é pancada, meu irmão. Não é pra qualquer um. Você tá lá, o dia inteiro lutando, é um leão por dia. Mas quando o chumbo cai, quando a casa cai, quem tá do seu lado? Então, nesse momento que eu perdi, não foi uma, Igor. Foi uma, duas, três. Eu quebrei, peguei empréstimo, quebrei, peguei... Eu peguei uns três, senhor. Pois é. Aí, quando cagou tudo ali no nome... Falei, aí, quem... No começo, o meu carro via busca e apreensão. O Itaú atrás do meu... Carro? Do tipo, é, o tipo, busca e apreensão, que eu não paguei as prestações. Tinha que mandar buscar e aprender quem compra a porra do tipo, cara. Pelo amor de Deus, o cara tem que ser preso, mano. E é nem portado. Primeiro enchente, né, que ele não contou isso aí. Primeiro enchente que o cara passou com a porra do tipo, já parou. Vou contar rapidinho. Fui comprar o carro, falei, que carro é que... Pô, ali, o tipo, bonitão, quatro portas. Meu tipo, isso aí. Aí, eu fui na Zona Leste buscar o carro. Peguei o carro, na hora que eu saí da concessionária, o tempo fechou um dilúvio. Tipo, é, eu passei numa poça d'água, assim, que já tava, tipo, enchendo a rua. Acendeu a luz da injeção ali. O carro nem passou na... Viu a água, já se afastou, já. Ah, aí acendeu a luz, viu. O mercado, o mercado, o mercado, a sonda lâmida. Como é que é? Sonda lâmida. Troca a sonda lâmida, troca o módulo de injeção, troca a porra toda. Troca o carro, né? Troca o carro, aí compra o carro novo. Vem de sair. Ah, não aguento mais. Aí, beleza. Busquei a apreensão. As pessoas... Eu vivi meio doido. Aí, peguei empréstimo no banco, quebrei, sujei o meu nome, o nome da minha ex-esposa. E tava ali. Até um momento que eu fui, cara, eu só tô arrumando uma maneira de tampar o sol com a peneira. É isso aí. Mas eu não tava tratando ou pontuando o problema com ele. Uma ferida de maneira certa, uma remédia certa, né? Mas esse ponto que ele tocou é muito importante porque, como a gente tava falando, ele veio a pancada, uma atrás da outra. Eu não fiz o que eu quero certo, que é você filtrar. Pô, peraí, o que eu errei? Não, cara, eu quero mais dinheiro. Foda-se. É alguma coisa, eu sou novato. Ainda não tinha começado a estudar. Fui pegando, quebrando, pegando, quebrando, pegando, quebrando. Até um dia chegou a minha esposa e falou, você tá bem? Eu já tava naquela situação de, meu irmão, acabou. Não tenho dinheiro, não tenho emprego. Covid. Eu não tô estudando, mas eu compro, não. Acabou a porra da vida, meu irmão. Acabou. Então, vou zerar. Vou zerar, irmão. É que eu estou peitado, acabou o life, né? E é isso. Ela chegou, tinha uma grande, ela guardada, falou, eu confio em você, só cadê aquele homem que estudou pro concurso? Eu não vi você pegando a porra do material, cara. Que ela fala mesmo. Você tá com merda na cabeça, não sei o quê. Pega o material. Isso é legal, você tem uma pessoa que consiga te apontar e colocar o dedo assim. E aí, ó. Foi muito importante. É isso. É isso. E ela não falou em nenhum momento. É meu dinheiro. Ela falou, confio, não vai estudar, cara. Foi aí que eu usei o que eu usava pro concurso público. Eu falei, peraí, já passou o concurso. Vou levar tão a sério quanto... Vou levar isso aqui tão sério. Porque eu falei pra ele, ligar pra mim. Pim, o que você tá fazendo? Eu falei, tô estudando. Pô, eu não estudava 8, 9 horas, tava vendo o concurso. Por que eu não vou estudar? Porque tá me sustentando, porque eu quero que me sustente. O que tornou... Minha vida levou pra isso aqui, cara. O destino levou pra isso aqui. Pô, eu tenho potencial, vambora. Comecei a estudar. Era de noite. Era replay. Sumi. E, amigos, tô estudando, irmão. Tô estudando, tô estudando, tô estudando. É essa visão que talvez se eu tivesse tido no início de que o mercado é uma faculdade... Você tá entendendo... Faz o tempo. Porque você tem que se preparar com situações do mercado que você nem sabe o que vão aparecer. Exato. Exato. Vai aparecer o rinoceronte na tua vida. É isso aí. Vai aparecer um payroll. Ah, o payroll, payroll. Payroll lá. Payroll deixa marcas, né? Payroll BC deixa marcas. Esse é o Zezinho do Payroll. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto de comprar Payroll. Amanhã tem Payroll. Payroll ou Payroll, caralho? Eu gosto até hoje de operar Payroll, mas isso levou... Um tempo, né? Foi o meu setup. Onde você arrancou mais dinheiro, né? Que eu vi, né? Que você pegou. E aí começam a vir os resultados que... Eu confesso aqui, cara. Eu comecei a falar, caralho. Eu que trouxe esse filho da puta aqui pro negócio. Ele já tá fazendo agora cinco, seis vezes mais que eu. Quando ele começou a se dedicar, Igor, apareceu um... Essa foi virada de chave. Foi exponencial, cara. Mas a perda não mandava, né? A perda não mandava foto. A perda não... Era só ganho também, né?